Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo e eu vim hoje trazer mais notícias pra vocês. Eu acho que esse vídeo não é muito feliz, não? E talvez desanime muita gente, mas... Como a gente fala de videogame, seja do lado dos bons e das coisas ruins, nós precisamos falar da nova geração. Até hoje eu não tinha feito um vídeo sobre isso, comentando dos possíveis preços, mas eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, que na verdade eu tava até meio que deixando isso de lado, porque eu acho que isso me encheria muito a cabeça, ficar preocupado com o preço absurdo que poderia vir dos consoles, né? Mas, né, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e eu quero comentar com vocês, deixar vocês tão tristes quanto eu, em relação aos possíveis preços aí dos consoles novos e dos jogos da nova geração e o porquê vai ser extremamente difícil jogar videogame. E eu não falo assim, você juntar 10 meses pra comprar um console, porque vai ser difícil manter o console por causa dos jogos. Então vamos falar basicamente disso aqui hoje, do possível preço dos videogames, pensando de uma forma pessimista e alguma forma otimista, e o preço dos jogos, o porquê vai estar absurdo de caros. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aí pro assunto tretoso do dia. Então, guys, acontece que teve uma especulação, na verdade teve um possível vazamento do preço do PS5, semana passada, no Carrefour, e tava entre a média de 400 euros, 400 dólares, o preço do PS5 sem o leitor de disco e, 100 dólares a mais, 500 dólares, o PS5 com o leitor de disco, né? Porque vão ter duas versões, a digital e a versão que você pode colocar mídia física dentro do console. Esse preço, não se sabe se é 100% real, mas faz sentido, é um preço que acredita-se que vai ser realmente esse, porque o PlayStation 2 foi 300 dólares, o PlayStation 4 foi 400 dólares, e o 5 faz até sentido, é um salto, né? Ser 500 dólares. Eu não sei se isso é um padrão de aumento, 100 dólares a cada geração nova, não sei se isso é, mas pode ser que sim. Pode ser que venha por essa média e é o que muitos especulam. Então, a primeira coisa é, possivelmente vamos ter mais de mil reais de diferença de um console sem leitor e um console com leitor de CD. E falando aqui no Brasil, né, muito possivelmente a grande maioria vai começar a comprar jogos digitais. Se você gosta de jogos de mídia física, talvez você sofra um pouco isso. Mas é uma realidade muito longe de uma maioria, se você dá quase mil reais, quase possíveis mil reais a mais pra você rodar CD. Às vezes vai valer muito mais a pena, né, que você apenas comprar os jogos digitais. Esse é o primeiro ponto, porque, né, vai ter 100 dólares de diferença aí, a gente tá falando de 500 reais mais impostos, né, quase mil reais, provavelmente, de diferença entre o console de uma versão e da outra. Em seguida é a questão dos preços, né. Não se sabe ainda como vai ser 100% dos preços, calculando com os impostos aí, mas existem previsões, né. A previsão mais, ali, otimista, a previsão mais que eu quero que seja é entre 6 mil e 8 mil reais. Isso seria, tipo, ok. É tenso você falar ok por 6 mil reais por videogame, mas pra realidade, né, do dólar hoje, é um preço ok, tá. Falando, é, é tenso falar isso, mas é, parece que é um preço ok. Seria um preço mais barato, 6 mil entre 8 mil reais. É, é puxado, mano. E, né, existem as especulações mais, talvez, um pouco realistas, que pode ser que ele chegue até 10 mil reais. Já vi especulações falar de 13 mil reais, mas eu já acho meio, não, eu acho meio surreal. É, e a gente pode pegar mais ou menos por base do Playstation 4, quando ele lançou. Ele saiu por 4 mil reais na época, né, e ainda teve diminuição do preço, porque ele ia sair por 4 mil e duzentos e pouco. A Sony perdeu o dinheiro pra conseguir lançar ele um pouco mais barato ainda no Brasil, pra vocês terem noção. Ele lançou por esse preço, mas a gente tá falando de uma época que o dólar era 2,50, 2,30, mais ou menos, que era 2013. Então, se a gente pegar, e se tiver mais ou menos a mesma situação de imposto, eu não sei se teve mudança de projetos, criação de projetos pra diminuir alguns impostos de importação, eu acredito que não teve. Então, se a gente for pegar esta base, se um console que saiu por 400 dólares na época, saiu por 4 mil reais, é justo falar que a versão de 400 dólares que não tem o leitor de disco vai sair pelo dobro disso. Então, provavelmente uns 8 mil e 500 reais. Talvez seja esse o preço possível do Playstation 5, o que é absurdo. É muito caro, velho. 8 mil e 500 reais é muito dinheiro. Mas, né, é isso. Esse é o preço de lançamento. É óbvio que se você for deixar pra comprar um, dois anos depois, o que a maioria das pessoas vão fazer, infelizmente, é que esse preço caia. Ou se a gente tiver sorte de o dólar baixar aí, também. Mas, a previsão é essa. É caríssimo. Vai ser quase impossível muitos brasileiros comparem isso no lançamento. A não ser que você compre no mercado cinza, né? Eu acho que vai ser a melhor opção. Tente sempre comprar no mercado cinza. Muitos vendedores de mercado livre, essas coisas, que às vezes importam do Paraguai, ou traz de fora, e conseguem passar ali, de alguma forma, e vender mais barato, ajude esses caras. Porque eles vão ser a salvação da galera. Porque aí, talvez, a gente possa conseguir uma conversão direta, mais o lucro do vendedor, uns 3 mil reais. Se tudo der certo, né? E, cara, eu simplesmente vou fazer isso também. Eu tenho uma tia que mora na Europa, talvez eu peça pra ela importar de lá, eu tenho que ver como é a questão de ficar preso e tal, na alfândega. Tenho que ver essas questões. Mas eu vou priorizar isso. É óbvio que se eu for comprar, eu vou comprar no mercado cinza. Principalmente pra um governo que pega o seu imposto, né? E não coloca onde deveria, né? Os politiquinhos, tudo coloca nas orbas. Então, é óbvio que eu não vou ajudar a dar mais imposto pro Brasil. Eu sempre tento, ao máximo, evitar os impostos. É lá que é ninja, fugindo dos impostos. Mas, ok, vamos supor, num cenário que você conseguiu, aí, seu suado dinheiro, comprou um PlayStation 5, seja você comprou por 8 mil, 6 mil, 3 mil, se você deu sorte de comprar no mercado cinza e veio por esse preço. Mas você ainda tem outra grande barreira na sua frente. Joguitos! Você tá achando o quê? Os joguinhos estão caros hoje em dia. Já estão caros. E agora, você imagina uma nova geração que terá um aumento nos jogos. Se especula aí, né, que muitas empresas já estão fazendo isso, de aumentar pra 60, pra 69 dólares o valor dos games. Pode não ser um valor tão grande, pra quem mora lá fora, mas 10 dólares de diferença são 50 reais a mais num videogame. Num jogo de videogame. E a gente pode ver esse reflexo já no FIFA 21, que tá na Steam, né, que já está custando 300 reais a versão base. E eu tô falando da Steam, tá? A Steam ainda é mais barata que nos consoles, meus amigos. Então, possivelmente, a gente vai ter jogos entre 320, 350 reais aí, sendo comum isso, esse preço comum. Vai ser essa faixa aí, de preço. O que é, também, muito caro, meu jovem. Caramba, olha isso. É quase metade do salário mínimo, né, se você for pensar em um jogo de videogame. Então, além de não só você ter o PlayStation caro, você vai ter uma outra barreira gigante, que é manter os jogos, comprar os jogos. E os jogos, a gente não tem muito pra onde fugir, né? Não tem essa questão de mercado cinza, porque o preço, ele varia muito pouco, diferente de um equipamento, né, porque ele é digital e tal. Então, ele acaba sendo meio que... Alguns conseguem fazer até um pouco mais barato, mas ele meio que acaba sendo uma conversão meio direta ao reflexo do dólar. Então, você vai ter ali jogos de 69 dólares, vezes 5, os 350 reais. Isso daí não é tão, assim, absurdo, porque, realmente, a gente já tem um exemplo que é o próprio FIFA, né, que vai ser de próxima geração também, e já tá custando muito caro por 300 reais lá na Steam, que já é um valor bem absurdo pra jogos de PC, que tendem a ser mais barato. Então, 350 reais é uma realidade quase certa pros jogos. Infelizmente, né, essa aí é a nossa realidade. Uma coisa que eu acho que, se o PlayStation 5 tiver igual ao PlayStation 4, e vai ser muita gente fazendo isso, é compartilhamento de contas, né? Você comprar contas compartilhadas, que, no caso do PS4, tem isso, né, que é conta primária, conta secundária. É como se uma loja pega, ele compra um jogo na conta da loja, eles pegam e dividem essas contas em duas. Então, eles vendem a mesma conta pra duas pessoas, e cada uma usa a conta de uma forma. Isso funciona certinho, e isso diminui muito o preço dos jogos, né? Dependendo aí de uma conta secundária, por exemplo, diminui mais de 50% o preço do jogo. Você paga metade, às vezes. E muita loja faz isso, tá? Então, provavelmente, se tivermos essa mesma forma que é feita no PS4, de compartilhamento de contas, isso vai reinar no Brasil. Não tem pra onde fugir, né? Provavelmente, isso vai ser a realidade de muitos brasileiros, comprar contas compartilhadas. E, bem, esse aqui é o meu vídeo. Eu não tenho muita coisa de alegre pra falar pra vocês, infelizmente. A única coisa é, fiquem de olho nos preços se você for comprar no lançamento. É, talvez, cara, no lançamento, eu não sei como é que vai ser, no Slim foi assim. No Slim saiu primeiro no Mercado Cinza, pra depois vir pras lojas do Brasil. Então, quando eu comprei meu Slim, na época, eu comprei no Mercado Cinza, eu paguei, eu acho que 1.200 nele. E, quando ele chegou nas lojas oficiais, ele foi pra 1.900 nas lojas oficiais. E o preço do Mercado Livre acabou acompanhando essas lojas aí. Então, ficou quase 2.000 reais. Então, eu não sei se ele vai, tipo, lançou lá fora, vai lançar aqui, ou se vai levar um tempo pra chegar nas lojas oficiais. Então, talvez, se você vê que lançou lá fora, e tá tendo um preço de 3.000 reais, mais ou menos, no Mercado Cinza, talvez seja o melhor momento de comprar, antes que saia caríssimo nas lojas. Eu não sei se vai ser assim, mas pode ser uma realidade. Enfim, né? Essa é a minha dica, a única coisa que a gente pode tentar fazer, em relação ao preço dessas coisas, que são caríssimas. É... Então, esse é o vídeo. Se quiser deixar qualquer opinião aí, deixa aí nos comentários. Esse preço também, eu tô falando no PlayStation 5, porque são o que vazou, mas ele deve refletir também, mais ou menos ali, no Series X, obviamente. Então, é isso. Um beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Um beijo no popô, é nóis. E fui. E aí E aí E aí